Como a gente vem mostrando hoje, o comércio de Belo Horizonte está com as portas fechadas por determinação do prefeito da capital. Mesmo antes da medida, muitos empresários já sentiam o impacto do coronavírus. Esta foi a única cliente atendida ontem. Mesmo antes da medida entrar em vigor, o salão de beleza que fica na região centro-sul da capital já tinha sentido as consequências do coronavírus. A queda de 70% no movimento trouxe preocupação para os proprietários. Esse bem coletivo vai impactar muito na situação econômica de nós profissionais autônomos e liberais. Porque vamos ficar, não sabemos quanto tempo, sem ter a renda e o fluxo de atendimento normal que nós temos. Ontem, o almoço estava preparado para receber o público neste restaurante que fica na região leste. Mas quase ninguém apareceu. Com a decisão da prefeitura de fechar o comércio, a situação dos empresários vai piorar. Desde semana passada, a gente já teve uma redução de movimento de 40, chegando até 50% do movimento. Isso reflete muito o nosso dia a dia, nas nossas projeções futuras de pagamento, nos nossos compromissos. Incerteza também para quem depende de fornecedores. Isabela é dona de uma confecção e vai precisar adiar os planos. Eu produzo as minhas peças e agora eu não tenho data para conseguir colocar a minha nova coleção no mercado, porque eu trabalho com outras fornecedoras e elas também não têm mais esse prazo de entrega da minha demanda. O mapeamento feito pelo Sebrae mostra que moda, varejo e alimentação fora do lar estão entre os segmentos mais afetados e totalizam mais de 12 milhões e 300 mil negócios. O número de pessoas que trabalham em pequenas empresas é de cerca de 47 milhões. Na internet, a campanha Compre do Pequeno está em alta. A ideia é fortalecer o micro e o pequeno empreendedor neste período complicado. O Sebrae também divulgou algumas dicas e orientações para ajudar os empresários. Delivery, criação de perfis, utilização do e-commerce, no dia a dia da sua empresa é importante que vocês tenham os custos muito bem apurados e apontados para você precificar, para você definir margem de lucros e saber onde pode de fato cortar. Se por um lado vários negócios estão afetados com as consequências da pandemia de coronavírus, há também os que tiveram um impacto positivo. Com tanta gente em casa de quarentena, a demanda aumentou na omeleteria da Elise, que funciona com o sistema de delivery. Não há nada que se comemorar, porque estamos só no início da crise, a gente sabe que a tendência é piorar esse quadro e a gente sabe que as pessoas vão ser afetadas de uma maneira geral, economicamente. Então, pensando nisso, nós também resolvemos disponibilizar na nossa plataforma o ponte de desconto, o frete grátis. Em tempos difíceis, é preciso ter esperança que as coisas vão melhorar e ajudar quem está mais vulnerável nesta crise. Por mais que a realidade seja de inseguranças, medo, incerteza, não é hora da gente desistir. Terá outros tipos de conteúdo que não sejam somente do seu ramo de segmento. Assim você vai atrair novos olhares, você vai conseguir outros seguidores e futuros potenciais clientes.